Arlindinho e Flora Cruz, filhos do cantor Arlindo Cruz, foram vítimas de um assalto na madrugada de domingo, 12 de novembro de 2023. O incidente ocorreu após eles participarem de um evento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, junto com o produtor Leonardo. Durante o assalto, todos tiveram seus celulares roubados. A equipe de Arlindinho emitiu um comunicado pela manhã informando sobre o ocorrido. Eles alertaram amigos e conhecidos a não realizarem qualquer depósito caso recebessem algum pedido relacionado ao incidente, pois poderia se tratar de um golpe. Antes do assalto, Arlindinho e Flora Cruz haviam compartilhado fotos juntos no evento que homenageava o pai, Arlindo Cruz. Arlindinho também se apresentou durante o evento, que contou com a participação de outros artistas como Mumuzinho e Sudel. O assalto foi um evento perturbador para a família de Arlindo Cruz e seus fãs. As autoridades locais foram notificadas do incidente, e as investigações estão em andamento para identificar os responsáveis pelo assalto e recuperar os pertences roubados das vítimas. A família e os fãs esperam que os celulares sejam recuperados e que os criminosos sejam levados à justiça.